Você sabe quais são os cursos técnicos que tem os maiores salários? Já pensou em fazer algum deles? É exatamente sobre isso que eu estarei falando pra você nesse vídeo. E aí, gurizada, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do canal Ensino de Potência, eu sou o Eduardo. Muita gente, muitas pessoas aí que estão terminando o ensino médio ou muitas vezes estão ainda no ensino médio estão pensando em fazer um curso técnico porque vêm e analisam que o curso técnico é uma excelente forma de ingressar no mercado de trabalho de conseguir uma oportunidade de emprego de maneira mais fácil e rápida e além disso, é uma forma muito boa de você poder ter uma carreira profissional em uma determinada área. Só que além disso, gente, além de você pensar no mercado de trabalho além de você pensar nas possibilidades de emprego muitas pessoas também têm que pensar na remuneração porque de nada adianta você fazer um curso que não vai te dar uma boa remuneração que não te dá uma boa possibilidade de ali no futuro ter uma remuneração boa que você pode ter mais coisas, que você pode adquirir mais coisas que você pode alcançar o seu sonho da casa própria alcançar o seu sonho de ter um carro. É muito importante isso. Então o fator da remuneração também é predominante na hora de escolher um curso técnico. Então por isso, gente, tem muitos cursos técnicos aí que a gente tem no mercado de trabalho que podem chegar a ter uma remuneração muito boa talvez quando o cara inicia a carreira ele não tenha uma remuneração tão alta só que ali, daqui a 2, 3, 4 anos, ele pode ter de fato uma remuneração muito boa. Então por isso, eu separei aqui nesse vídeo 4 cursos técnicos que você pode ter uma remuneração muito boa com o tempo de serviço. Todas as informações a respeito das remunerações foram retiradas do site Guia de Carreira. Então vamos lá, vamos conhecer quais são esses 5 cursos técnicos. O primeiro deles é o técnico em programação onde a remuneração com o passar dos anos nos grandes centros aí falando de São Paulo, falando de Curitiba, falando de Rio de Janeiro falando de Joinville, Florianópolis, pode chegar a 12 mil reais. Isso mesmo, eu não estou exagerando. A remuneração para quem faz esse curso técnico, se especializa e se capacita cada vez mais pode alcançar 12 mil reais. Esse é um setor que está cada vez mais procurando por profissionais cada vez mais é necessário desenvolvedores de softwares, programadores e é um setor que cresce muito. Ainda mais agora devido a pandemia onde mais empresas partiram para o setor digital partiram para essa área, a demanda só aumenta. A quantidade de profissionais necessários só aumenta. Por isso, a remuneração aumenta ainda mais e a procura para esses profissionais aumenta ainda mais. Então esse é um excelente curso técnico que pode ter uma excelente remuneração para quem ir se especializando e se capacitando cada vez mais. O segundo curso técnico da nossa lista é o curso de logística. Também é um curso que cresceu muito devido à pandemia por essa questão das compras online. Devido a isso, muitas empresas estão vendendo online a venda online cresceu de uma maneira exorbitante e isso faz com que o setor de logística das empresas de transporte, das empresas importadoras e das empresas fabricantes aumente cada vez mais seja cada vez mais necessário. E assim a demanda por profissionais aumenta e se aumenta a demanda por profissionais aumenta também a remuneração. A remuneração desse profissional pode chegar na casa de R$ 9.000 em empresas multinacionais. E como ele vai ser o cara que vai estar atuando com aquilo que é o capital da empresa que é a mercadoria ele tem que ser um profissional extremamente bem capacitado extremamente inteligente e capaz de fazer aquilo que é a responsabilidade dele e também estar cada vez mais se atualizando e se capacitando. Por isso ele tem uma boa remuneração e por isso tem muita oferta por esse profissional no mercado de trabalho. O terceiro curso técnico da nossa lista é o técnico em seguros. A sua remuneração pode chegar na casa dos R$ 7.000. O mundo dos seguros é como o banco gira muito dinheiro por isso esse profissional que atua diretamente nessa área dos seguros, do dinheiro onde está rolando a grana ele é um profissional que também tem uma boa remuneração. Além desse salário muitas vezes ele também pode estar ganhando comissão na venda de seguros. Além disso a procura por esse profissional também é muito grande porque cada vez mais a gente tem mais seguros atualmente a gente tem seguro de vida seguro de carro seguro de casa seguro de mercadoria seguro de lavoura seguro de tudo então por isso é uma área que está crescendo muito e que também tem muita demanda por lidar diretamente com o dinheiro a remuneração é muito alta e também é um profissional que necessita estar se capacitando cada vez mais participando de treinamento treinamento de vendas treinamento de oratória treinamento de negociação tudo isso é muito importante para esse profissional se capacitar obter remunerações melhores e assim crescer no mercado o quarto curso técnico da nossa lista é o técnico em contabilidade o seu salário pode chegar aí na casa dos 6.500 reais dependendo da experiência do profissional esse salário inclusive pode ser maior dependendo do seu cargo dependendo do tempo de empresa dependendo de onde ele trabalha e é claro se ele for um empresário também ele pode ter remunerações ainda maiores mas daí ele já não é mais um técnico aí ele é um empresário e também um profissional que atua também diretamente com dinheiro que atua com contabilidade que atua com a parte burocrática parte de legislação parte de importação parte total da contabilidade de uma empresa então como ele é o cara que vai estar atuando literalmente com a parte mais chata que é a parte burocrática é necessário que ele tenha muito conhecimento que ele tenha experiência e que ele tenha uma boa remuneração para poder fazer aquilo que ele está fazendo então por isso o curso técnico de contabilidade ocupa a nossa quarta posição e quinto mas não menos importante está o curso técnico em marketing a remuneração desse profissional pode chegar até na casa dos 6.500 reais porém se ele for empresário se ele for um sócio se ele for um freelancer essa remuneração pode variar tanto para baixo quanto para cima mas ainda mais para cima dependendo da experiência e de onde ele está atuando de qual setor que ele está atuando o curso de marketing é um dos cursos que cresce cada vez mais ainda mais agora com a pandemia que o marketing digital cresceu muito e a competitividade entre as empresas aumentou muito cada vez mais o cliente é algo a ser conquistado é a pedra preciosa e é muito importante a empresa conseguir fazer essa ponte entre a empresa e o cliente e quem que vai estar fazendo isso? é o profissional de marketing então isso faz com que ele seja um profissional muito importante porque se uma empresa não tem um bom marketing não tem uma boa cara não tem uma boa estratégia de marketing é uma empresa que provavelmente não vai estar conseguindo alimentar o time de vendas e não vai conseguir vender não vai conseguir fazer receita então por isso o profissional de marketing é muito importante é necessário que ele seja muito criativo e que ele tenha muita experiência fazendo com que a sua remuneração cresça cada vez mais conforme ele vá trabalhando conforme os anos se põe então por isso ele ocupa a nossa quinta posição futuramente ele pode até ocupar posições mais acima nessa lista então é isso gente esses são os cursos técnicos que atualmente estão tendo as melhores possibilidades de remuneração que tem maiores perspectivas de crescimento salarial conforme a experiência se você acha que faltou algum ou outro curso deveria estar nessa lista deixa aqui embaixo nos comentários vamos debater, vamos conversar tenho certeza que pode rolar um bom papo se você quer dar alguma sugestão de vídeo também deixa aqui embaixo nos comentários que com certeza eu estarei trazendo esse vídeo o quanto antes toda sugestão é bem vinda e todos os vídeos eu trago aqui para vocês então é isso não esqueça de deixar aquele like nesse vídeo para que assim o canal tenha mais destaque no YouTube e ele apareça para mais pessoas se inscreva e ative as notificações para não perder nenhum vídeo nenhuma dica, nenhuma novidade e siga a página lá no Instagram o arroba ensinodepotencia quer tirar dúvidas comigo pelo WhatsApp? se torne membro do canal por apenas R$ 2,99 você pode conversar comigo então é isso gente muito obrigado a todos que assistiram bons estudos um grande abraço valeu e até a próxima e até a próxima